Música Quero plantar um novo campo Abrir o peito e o sentimento E demonstrar um pouco do que sou Escolher bem cada palavra Quem é de samba ou balada Entre as livros em posse ou rock em posse Música vou criar Ela me faz sonhar Sai comigo aonde quer que eu vá Nunca me sinto só Toca meu coração Hoje eu só venço minha emoção Música Quero plantar um novo campo Abrir o peito e o sentimento E demonstrar um pouco do que sou Escolher bem cada palavra Quem é de samba ou balada Entre as livros em posse ou rock em posse Música vou criar Ela me faz sonhar Está comigo aonde quer que eu vá Nunca me sinto só Toca meu coração Hoje eu só venço minha emoção E hoje eu só venço minha emoção Música Obrigada a todos. Então, essa foi a minha última apresentação com a turminha, né? Vamos lá? Obrigado, Tatiana. Obrigada. 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 Obrigada.